Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, galera, estou hoje mais um dia aqui, velho, estou aqui para trazer para vocês super rápido, mano, doação de 300 skins aí para quem me seguir lá na boia, assim, boia, contigo, boia, live lá, cara, eu vou estar saindo da Twitch porque aconteceu uns problemas aí, cara, é bem chato aí na Twitch, não vou nem estar falando sobre, cara, então eu resolvi sair da Twitch por enquanto, ah, eu dei sub lá, vou ganhar, vai continuar dando, beleza? Vai continuar ganhando, beleza? Pode ser que eu consiga, que eu continue fazendo live na Twitch e na boia ao mesmo tempo, eu estou pensando ainda, hoje vai ser só na boia, e seguinte, mano, para quem vim aqui criar uma conta na boia, me seguir, beleza? Criou uma conta, me seguiu, faz o formulário, tira a print, você ganha uma skin de R$1,50 a R$3,00 de graça, beleza? Pode fazer quantas vezes quiser aí, você ganha quantas que ainda tiver aí, já tem mais ou menos 100 skins ali no meu inventário que eu vou enviar hoje já para o pessoal e 200 eu vou comprando durante a semana enviando, eu duvido que vai dar 300 formulários hoje. E, mano, mais ainda, lojinha na boia ativa, cara, tem de tudo na lojinha, vai ter muito mais coisa, tem CS Prime, boleto, CS Bonet, já adicionei 30, boleto, Insane, e o bom que os preços da boia vai ser um preço fixo, não vai mudar, porque não dá para mudar a quantidade de pontos que dá, então vai ficar o preço fixo, ele não vai aumentar, beleza? E tem quantidade alta, tem bastante coisa, tem Insane, CS Bonet, tem skins, algumas skins que eu vou adicionar, eu vou adicionar mais gift card de boleto do que skin, porque skin é mais complicado de enviar, mas vai ter skin também. Gift card da Steam, gift card do iFood, Free Fire, Valorant, Pix, beleza? Você vai poder ganhar via Pix também. E, cara, eu fiz um negocinho massa, você assiste ali uma semana, você já consegue tirar ali pelo menos 10 reais, um Pix ali de 10 reais, pela beleza, e menos aí nos 5 dias assistidos, você já consegue tirar ali um dolinho de CS Bonet, e se você assistir pouco, se você assistir bastante no dia, em 3, 2 dias, você consegue tirar ali um dolinho de graça, cara, bem top, cara. E, manos, e não é só isso, sobrou aqui, eu estou terminando de doar os adesivos para quem falta aqui dos brindes, falta 2 páginas, e sobrou umas, claro, umas 10 páginas de adesivo, e eu vou doar ao vivo para vocês, a gente com 250 de adesivo, eu vou doar ao vivo para vocês agora, 21 e 25, só vim na buia, lá eu vou doar para vocês lá, 200 adesivos, que sobrou 200, 300 adesivos, então, mano, skin de graça, 1,50 a 3 reais, são 300 skins, doação de adesivo. Outra coisa, eu estava gravando esse vídeo, pessoal, não gravou, tive que gravar de novo, agora está gravando, e, guys, seguinte, eu vou pegar a cada 1 hora que quem estiver no chat, eu vou pegar e vou sortear um dolinho, como funciona? Aqui no aplicativo do StreamVip, eu consigo sortear uma pessoa aleatória do chat a cada 1 hora, e a cada 1 hora quem for sorteado ganha um dolinho, se tiver, vamos dizer, 20 pessoas assistindo, 1 pessoa a cada 1 hora vai ganhar um dolinho, se tiver mais pessoas do que 20, eu sorteio 3 a cada 1 hora, beleza? 3 dolinho a cada 1 hora, vai dar bastante coisa aí, velho, eu vou fazer umas 8 horas de live por dia, jogando FIFA, jogando CS, apostando, hoje eu vou apostar no Insane, eu vou aqui com 1.000 dólares no Insane para apostar, vou apostar também já já no Insane com vocês, beleza? E, mano, bastante coisa, e além disso, eu vou sortear 2 dolinho, 2 gift cards, 3 dolinho para vocês, e vou abrir na conta de vocês, agora mesmo aí, depois da 9h25, depois da adoção, então corre aí, cara, eu estou abrindo agora a live na Buia, faz o formulário aí, participar, ganha a skin, e, mano, se quem quiser me acompanhar, eu agradeço, eu talvez vou continuar fazendo live na Twitch na Buia, até eu escolher qual plataforma é você, que eu vou para o Facebook, você vai ficar na Buia, mas eu quero ficar na plataforma que dá para fazer a lojinha, ou a Buia ou o Twitch, e a Twitch também é impossível de se clicar, porque está dando uns negocinhos, está dando uns problemas ali, está chato, vocês estão dando sub, tá ligado? O dinheiro que vem na Twitch é pouco, vem uns 500, 600 reais ali, cara, isso não é nem metade do que eu gasto com gift card, para quem vê, toda semana eu faço 30, 40 gift cards doação na Twitch, que está dando ali uns 1.800 reais por mês, e, tipo assim, mês passado era para vir 700 reais na Twitch, e veio 450, e, tipo assim, eles nem pagaram ainda, tá ligado? Então, tipo assim, está dando uns negocinhos bem chatos, não tem com o que reclamar, não tem como reclamar, entendeu? Então, tipo assim, na Buia eu não vou ganhar nada, sinceramente, não tem contrato, não tem nada aqui, eu estou entrando, tipo assim, só para não fazer live na Twitch, porque é uma plataforma que eu achei massa, eu gostei, tem bastante coisa, e dá para fazer lojinha, então eu falei, para não fazer live na Twitch, eu vou fazer na Buia, vou perder, beleza, e, guys, quem deu sub, quem quiser continuar dando sub na Twitch, pode continuar dando sub na Twitch, se tiver o Prime lá, vai continuar ganhando do alinho de graça, sem problema lá, beleza, vai continuar, vou fazer live na Twitch de vez em quando, ou todo dia, quando eu estiver, vou fazendo os dois, eu estou escolhendo ainda, então bora lá, faz o formulário aí, cara, está no comentário fixado, está na descrição, e bora aqui para a Buia, me segue já, cria conta, pode ganhar skin, quantas skin quiser, e vem aqui para a doação de adesivo, cara, tem adesivo para todo mundo, vou fazer aquele sistema da roletinha lá, você ganha de 5 a 20 adesivo agora, bora lá.